O que que cês quer ver? Zog! O que que cês quer ver? Zog! Ô gurizada, daqui vai sair dois que é representante das duplas pra final, gurizada. Cola mais aí, cês saíram lá da sua casa pra vir ver o evento e ficar sentado longe? Cola aqui mais perto, vai derrubar a câmera lá, cara. Oh, 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 oh! Yo! Dão, dão, dão. Me apaixonei pela pessoa errada. A praça Alencastro era meu escritório Vou matar eles juntos pra economizar o velório Quando eu falei na praça cê tava de mamadeira E agora quer me desafiar, é brincadeira Porque cê tá ligado que no rap eu sou insano Eu faço em quatro meses, cê não faz em dois anos Porque cê tá ligado que eu sou verdadeiro Até na ordem de cantar, mano eu sou o primeiro Tá ligado que o bagulho é muito louco Melhor olhar pra cima porque cê viveu do topo E o bagulho é louco, tá ligado, eu mando nesse nicho Olha a sua cara, tu é um MC, bicho O bagulho é louco, quando eu tô improvisando Tá nervoso e tremendo até o cabelo do seu ânus E o bagulho é louco, tá ligado, mas entrega meu parceiro Chegado, cê sabe que já tá derrotado Aí Lucas Carvalho, a sua rima que é precária Passar da república é meu escritório, você é minha secretária Então tu guarda aqui, o Luzaki vai mandar no free Esse é o primeiro Thug que não sabe desenvolver aqui E eu passo até ter engasgado, não tem problema não Vou mandar na improvisação Falou que era o primeiro, vou explicar pra você Vai ser o primeiro, o primeiro a morrer E o Luzaki sempre manda aqui as rimas lindas Ei Raj, volta pro caminho das índias Então vou te falando aqui, ei Sobre Thug, Luzaki vai tá no ataque Tipo pisando Eu vou cortar sua cabeça com a minha knife Esse é o Thug, só que ele não é Thug Life Ele tá mais pra esse bom de colônia O Luzaki na rima que tem o Azuzinho Eu não sou Thug Life Você rimando é mais chato do que o Tiago Life Tá ligado meu parceiro, chego na levada Fazendo um bagulho, parceiro que é improvisada Porque o bagulho que eu falo pra vocês é índio Eu sou colernizador português Cê tá ligado mano? Chego no freestyle, agora o bagulho é sano Cê falou de anos, na moral Vou ter que te mostrar agora no instrumento Porque se liga é papo reto, é anos Então enfia todas as suas imãs no seu reto Cê tá ligado meu parceiro Chega no mando eu não frustraria Agora eu rimbo o dia inteiro O menor tá gravando Mioie, cê saber Cê é mais fininho do que gráfico de PSP Você se confeta no CD Cê tá ligado que EFMT Tô que manda cê se fuder Tá ligado meu parceiro que aqui é pro CD Meio ambiente Você é apenas um moleque delinquente Não manda zima inteligente Cê tá ligado meu parceiro que você rimando não tem nem a vertente E aí Luzaki Cê tem que escutar mais Tupac Porque você tá usando muito crack Eu vou chegando um parceiro que a rima esse é o ataque Porque se liga é isso que cê falhou Vou chegando agora parceiro a rima é sem caô Essa barada que cê falou foi só um detalhe Eu batalei pra caralho pra ter experiência Enquanto você se achar bravo no freestyle Robin Tugbe na rima vai cuspindo em referência Aí tá aqui vou te falar uma coisa aqui no fim Eu tenho que estucar mais Tupac Olá Zomi Eu estutei toda a discografia Enquanto era você brincando lá de bondinha em companhia Ei Lucas Carvalho Você é ruim pra caralho Aqui você já tá fora do baralho Que é isso então Eu tô tipo Charlie Brown A gente joga fora do baralho Os vacilão Então agora eu vou te falar Puro sangue no Bang Luzaki na Rima Pra improvisar Aí Rob Não pode Suas rima é tão ruim Que deu até cancer no Bobby E ele morreu Se eu vi você rimando ele até caiu E agora a luz aqui Aqui no fim Sempre evoluiu Aí parceiro Para de se achar o iluminado Se tu morrer o mundo vai girar pro meu sonado Você não é ninguém na improvisação Chegou o momento de perder pro loucão Fica se mexendo o tempo inteiro Ainda não entendi se é MC ou cê é faxineiro Porque o bagulho é louco tá ligado Você que a plateia gosta Eu rimo como um boss Você rima como um rosta E o bagulho é louco tá ligado Nesse baque Cê foi ruim na sua resposta Cê foi ruim no seu ataque Cê foi ruim na sua vida Foi ruim na sua trilha Você só dá vergonha pra toda sua família E o bagulho é que tá ligado O melhor da improvisação E você tá ligado O seu fusão Cê vai querer mail pra outra Sabendo que eu vou ser o campeão Foi barulho pra batalha Aí Isso aí bacana Foi louco isso aí hein Gurusado Na moral mano Aí rapaziada Lembrando que um vai ser menos votado E aí consequentemente Ele já está fora Junto com o seu A sua dupla Aí Faz um barulho Quem gostou das rimas Faz barulho Levanta a mão pra cima Quem gostou das rimas Do Robitug Barulho e mão pra cima Para as rimas Do Lusake Barulho e mão Levanta a mão pra cima aí E faz barulho Quem gostou das rimas Do Lucas Aí Robitug Tá ligado né Valeu a presença Barulho pro Robitug É legalizar